Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui a esta mesa personalidades do transporte. Gente que transporta o Brasil, que faz jornalismo do transporte e também quem faz a tecnologia que move as nossas vidas. E o Transportalx é um programa que tem o patrocínio da Scania, da DAF Caminhões e da Volvo. E falando neles, segue aí uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania, um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. É isso, rapidinho, vamos seguir aqui com o nosso episódio de número 14. E a gente traz aqui na nossa mesa hoje uma figura muito importante para o transporte. Um cara que transporta o Brasil de verdade, jornalista de mão cheia, publisher que tem história aí com a sua revista e o seu trabalho na mídia, dos caminhões, dos ônibus e de tudo que move a vida da gente. Eu estou falando do José Augusto Ferraz, da Frota e Companhia. José Augusto, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite de participar desse programa, dessa série de entrevistas que está fazendo com colegas do setor para falar sobre o mercado de transporte, para contar um pouco da nossa história e passar alguns recados importantes para os seus leitores. Parabéns pela iniciativa. Bom demais, a gente fica muito feliz de ter você aqui na nossa mesa. Mas aí, olha, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito no trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Zé, você é um cara que já tem uma certa janela aí no setor. Eu queria que você contasse como que você se transformou num jornalista especializado em transportes, como é que foi a sua história e como surgiu a Frota e Companhia. Bom, na verdade, Léo, é uma longa história essa, né? Eu tenho 72 anos de idade já, 42 anos dedicados, 44 anos, aliás, dedicados ao jornalista de transporte especializado. E tudo começou em 1980, quando eu recebi um convite do Marcos Souto Maior, né? Foi um jornalista muito importante para o nosso setor, um sujeito que eu tenho uma tremenda gratidão para ele, que foi o meu mestre, um ministro da carreira, e que me convidou para ser repórter da antiga revista Boleia, que era uma revista que a Bloca de Dores resolveu criar para concorrer com o carreteiro. E foi uma oportunidade fantástica, porque eu tinha uma imagem muito interessante desse mercado, porque eu conheci o Marco já de outras oportunidades, e ele contava as histórias de viagens pelo Brasil, o que ele fazia andando de caminhão, conhecendo gente, entrevistando gente e tal. E aquilo me deixou bastante fascinado e eu aceitei esse convite para ir com ele. E ali foi o início de uma trajetória que perdura até hoje, em 2024. E você trabalhou com o pessoal das entidades de classe, né? Inclusive, você fundou uma das revistas mais importantes do setor na época. Queria que você contasse isso, porque lá pelo CETSESP eu comecei também lá, e depois virei jornalista independente, e eu meio que segui esses passos aí também. É, exatamente. A gente teve inicialmente uma carreira bastante conhecida e bem parecida, aliás. Bom, na verdade, em 1980, como eu disse, eu comecei a minha carreira, e por oito anos eu circulei pelas redes mais importantes do setor, escrevendo sobre transporte, e de uma forma muito ampla, sobre ferrovia, sobre marítimos, sobre aéreos, sobre o transporte rodoviário de passageiros e cargas e tal. Até que, em 1988, eu recebi um convite da NTC. Na época, o Pablo Teruel, ele era o diretor de comunicações da NTC. A gente era bastante conhecido, bastante amigo dele. E ele nos convidou para ser editor da revista Brasil Transportes, que era uma revista que já tinha 28 anos de circulação, e meio que concorria com a Brasil Transportes, que era uma outra, com a Transporte Moderno, que era outra revista também, que já tinha bastante tradição no mercado de transportes. Eu achei uma oportunidade interessante aquela. Eu fui trabalhando na Brasil Transportes, com a missão de reformular a revista, porque era uma revista que tinha uma cara de house organ, falava muito da entidade apenas, e o Pablo queria que transformasse a revista em uma revista de mercado. Então, eu fiz uma grande mudança lá, mudei a equipe de redação, mudei o comercial, mudei a circulação e tal. E, em pouco tempo, a revista começou a se projetar, a se colocar de uma forma independente, e começou a dar luxo, o que era mais importante. Essa história durou até 1992, quando veio o Plano Collor 2, e aí a NTC não teve mais interesse em tocar a revista, porque a coisa ia certamente entrar num prejuízo muito grande. E aí, eles sugeriram demitir a equipe toda, que na época tinha 23 pessoas, porque a gente fazia outras coisas além da publicação. E nesse intervalo, eu fiz uma proposta de terceirização do título, eles toparam, e foi assim que nasceu a minha empresa. Zé, você que é revisteiro, eu também vim dessa escola mais antiga, a gente trabalhou muito com impresso, o pessoal hoje não tem ideia do trabalho que dava. Por exemplo, eu comecei trabalhando no impresso com um pestapista, que a galera não tem nem ideia, já era moderno ainda. Fazia a impressão das lâminas num papel, numa transparência, e aí eu montava a página numa mesa de luz, para depois tirar, para fazer o fotolito. Imagina, antes disso era tipografia, clichê e tudo mais, a coisa evoluiu bem rápido. Para você ter uma ideia, a primeira empresa que eu trabalhei como revisor, foi o jornal O Dia, lá na Rua Bom Retiro, que eles trabalhavam com linotipo. Linotipo, que pingava chumbo no gasto do carro. Na verdade, eles formavam linhas, em alto relevo, com chumbo, e aquilo era um absurdo, porque a redação inteira estava impregnada de chumbo, porque a fábrica, a gráfica ficava embaixo da gente. E era um trabalho insano. E eu acompanhei toda a evolução tecnológica da indústria gráfica, desde o linotipo até os dias atuais, passando pelo pestapia, passando pela... Nossa, uma série de coisas interessantes. Realmente mudou muito o mundo de lá para cá, especialmente o jornalismo, inclusive de transportes. Que era bem mais lento o ritmo antes. Eu lembro da gente receber release por correio, tudo impresso. E uma vez, a gente que é colega, jornalista do transporte, a gente viaja junto, sei lá, pelo menos umas 20, 30 vezes por ano. A gente estava sempre batendo um papo. Outro dia você comentou comigo que era comum, por exemplo, um anunciante, uma Scania da Vida, uma marca qualquer, tenha lá uma campanha. E aí os caras eram meio pão duro. Eles faziam um fotolito para as revistas, mandavam para a sua, mandavam para a outra, para a outra. Eu lembro que você falou que era até difícil de fazer o registro para o da quadricromia, de tão gasto que era o negócio. Na verdade, a gente perdia mais tempo em sair atrás do tal fotolito do que outra coisa. Porque a empresa fechava a contrata de publicidade com três, quatro revistas, ou até mais, para um único fotolito. Pois é. E o fotolito era a base para você imprimir a revista. Você usava aquele material. Era a matriz. Era a matriz, exatamente. Então, o que ocorria? Você, quando estava próximo do fechamento, você sabia que uma revista estava com o fotolito, aí você tinha que ficar correndo atrás do fotolito e torcendo para que ele se fosse liberado. E que era tipo o seu concorrente. E ele podia atrasar também, podia atrasar a revista. Então, você saia correndo, pegava o fotolito, trazia, utilizava. E na hora que você estava terminando, uma outra revista estava procurando esse mesmo fotolito. Então, era uma correia maluca. Mas era dinâmico, porque a gente vivia mais em terminais portuários e do que outra coisa, buscando fotolitos. Era muito interessante. A gente saía mais da redação, dependia mais do transporte físico. Ah, sim. Era bem legal fazer a checagem por telefone. Claro que a gente ama a tecnologia. Hoje em dia, acho que já faz uns 10 ou 15 anos que mudou para o CTP. Sim, sim. Aí o negócio andou de vez, ficou com fluidez total. Na verdade, Léo, você, um pouco menos do que eu, obviamente, porque eu tenho mais idade em relação a você, mas o jornalismo de transporte, você sabe que mudou muito. O jornalismo, de maneira geral, até se chegar a esse momento atual da internet, nós passamos uma revolução fantástica. Eu lembro-se que no meu tempo, a única forma de você pesquisar sobre um assunto era você ir na biblioteca da redação e abrir revistas, jornais e tudo mais, e ler intensamente, procurar o assunto. Tinha gente que cuidava daquela biblioteca e você passava as pautas para eles, eles pesquisavam os assuntos e traziam toneladas de papéis de recortes, que estavam todos organizados em fichas e tudo mais. E era a única forma de você se abastecer de informação para você poder fazer uma entrevista decente na época. Então tinha todo um trabalho, todo um esforço. E você tinha que ir fisicamente, ir até o entrevistado, fazer a entrevista. E isso daí também demandava tempo. E ao mesmo tempo, depois você tinha todo o trabalho de voltar para a redação, escrever a matéria, uma revista que era mensal. Então, na verdade, se escrevia três, quatro matérias por mês, apenas matérias trabalhadas, complexas, que você ouvia em inúmeras fontes. Bem diferente dos dias atuais em que você tem que escrever dez matérias por dia para alimentar um portal. É uma situação bastante diferente. Com certeza. Hoje, no online, a gente trabalha muito mais. A gente tem uma demanda absurda por dia. E a gente, literalmente, mata um leão por dia. Mas falando do jornalismo mesmo, que é o bom exercício do jornalismo, que é uma pessoa que leu, se preparou, que tem uma capacidade de fazer as boas perguntas e tudo mais. Lembrando dos tempos de entidade de classe, que você falou que era uma house organ. Eu também trabalhei na revista, que era basicamente a house organ do sindicato. E as matérias eram assim, presidente visita não sei o quê. Presidente fulano recebe homenagem não sei o quê. E eu queria, não, mas vamos falar do preço do diesel, vamos falar que eles não queriam. Essa é uma contribuição que nós, jornalistas, trazemos para esse segmento. Porque senão fica um negócio muito chapa branca. E essa é uma bandeira que a gente gosta de levantar aqui. Acho que você faz isso muito bem. A gente aqui no Transporta Brasil tenta fazer. Tem outros colegas de outros títulos que trabalham. Porque não é a gente falando mal ou se rebelando contra as novas gerações. Longe disso até, na sua equipe tem uma galera jovem, né, que trabalha e que faz a diferença também. Mas valorizando um trabalho de cabeça, de trabalho intelectual. Porque nós não estamos aqui para cozinhar release ou para fazer dancinha no TikTok. A gente está aqui para fazer um trabalho crítico que tem o seu valor, né? Sem dúvida. Embora as mudanças ocorreram não apenas do lado do jornalista, elas ocorreram também do lado da fonte, né? Então você tem que levar em consideração que hoje a fonte e a empresa de maneira geral, que tem interesse naquela notícia, ela também não está tão interessada mais numa profundidade do assunto, né? Porque antigamente as matérias eram complexas, né? Eu me lembro do saudoso Marcos Souto Maior, que como disse, foi a minha inspiração, era um sujeito que conversava com engenheiros durante horas, sabe? Para discutir um determinado desenvolvimento de um motor, lançamento de um produto e tal. Então era uma conversa técnica profunda, que ele levava aquilo para o texto, né? E antes disso, quando esse jornalista especializado começou a abrir o TEC, existia inclusive um suporte de engenheiros especializados que a redação podia contar para poder suportar, conversar com uma entrevista com uma pessoa especializada que conhecia a fundo o assunto. Hoje essa coisa mudou muito, né? Porque, primeiro, você não tem interface que conhece tanto o assunto em profundidade como tinha no passado. E, segundo, também, a ferramenta que nós utilizamos hoje não comporta muito você entrar no detalhe, né? Porque o jornalismo atual, esse jornalismo digital, é um jornalismo muito rápido, né? Então você tem que pegar uma coisa meio superficial, meio genérica e tal, o que prejudica bastante o jornalismo, né? É uma pena isso. É, com certeza. E, ainda bem, até fazendo algumas pesquisas, isso aconteceu na pandemia, né? Eu estava meio desgostoso, assim, eu falava, poxa vida, legal, tem que fazer textos curtos, tem que fazer vídeo de um minuto e meio, um minuto. Mas e aí? Eu, por exemplo, sou um viciado em assistir YouTube, né? E vendo esse formato aqui, de videocast, né? Claro. Que foi um formato que nasceu lá nos Estados Unidos, com o Joe Rogan e o Igor 3K, e o Monark trouxeram isso para o Brasil com o Flow. Eu me apaixonei por esse tipo de conversa, de mesa, assim. E eu ficava, cara, eu via, pouco depois da pandemia, em 22, 23, conversas de uma hora, uma hora e meia, três horas, e a galera assistindo pra caramba. Você acha que esse é um tipo de plataforma que meio que está salvando o bom conteúdo? Porque a atenção do leitor é aquela coisa, né? Um minuto, 15 segundos, um minuto, o cara já se cansou e foi pra próxima. Mas se tiver uma conversa legal sobre um tema que você gosta, que você está afim de assistir, o cara vai assistir, né? É, na verdade, eu acredito que o papel do jornalista é exatamente esse. Você é quase que um historiador do seu tempo, né? Você tem o compromisso de levar uma informação e registrar esse momento que está acontecendo para as futuras gerações. Na verdade, o nosso papel é esse. E isso tem que ficar registrado em algum lugar. Seja digital, seja podcast, seja vídeo, seja revista, seja o que for. Mas, evidentemente, como mudou hoje esse padrão de atenção à notícia, ninguém está hoje muito interessado em ouvir um vídeo de uma hora, um podcast de uma hora. É uma pena. Eu acho que nós devemos continuar fazendo vídeos de uma hora, podcast de uma hora, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa contribuição. É evidente que você pode, desse material, fazer um short, uma coisa mais curta, não dá para fazer talvez em 15 segundos, 30 segundos, né? Mas fazer uma coisa em 5 minutos, que resume, que é uma pena aqui, porque o leitor vai perder muita informação. Mas, de qualquer forma, é isso que o tempo hoje exige, né? Mas, mesmo assim, acho que a gente deve ter esse compromisso. Com certeza. Você falou um negócio que é muito legal. Ano passado, acho que até coincidiu o ano, né? O Transporta Brasil fez 15 e a frota fez 30. Exatamente. E eu fiz uma edição especial lá da nossa revista digital, e eu fiquei, assim, uns dois meses indo lá no repositório das matérias do Transporta Brasil. Eu fui ver que, cara, eu tinha escrito 13 mil matérias em 15 anos. Eu fui vendo lá, manchete por manchete, o que eu vou pegar aqui de highlights, né? Das retrospectivas. E aí a gente começou em 14 de julho de 2008 e foi para frente. Aí eu lembro, assim, o primeiro post do Transporta Brasil foi o início da Lei Seca, que lá no Rio de Janeiro estava aquele negócio, né? Todo mundo caindo nas blitz e tal. E comecei a ver a evolução do nosso setor nos últimos 15 anos. Cada coisa que a gente passou... Não, sem dúvida. E cada mentira que a gente contou, cara. Eu queria falar sobre isso aqui, porque, assim, eu lembro que teve assim, ó. Agora é definitivo. O Sinotruc tem a fábrica em Santa Catarina. A gente foi lá para o Rio Grande do Sul, num terreno lá em Guaíba, que a Foton ia fazer a fábrica, a Schackmann fez fábrica. São para a China, inclusive, né? Vem uma fábrica. Pois é, vocês foram lá para a China, conhecendo lá toda a estrutura dos caras. Como é cíclico o nosso setor e como algumas coisas são efêmeras, né? Isso faz parte, talvez, da própria evolução da humanidade, né? Eu lembro que tem uma capa que eu sempre comento com os meus amigos, que ficou marcante para mim, que eu coloquei uma fotografia de um fax na capa, né? E o texto, ele descrevia aquela... O que a gente chama de olho, né? Aquelas três linhas iniciais que tem embaixo do título. Descrevia a novidade do fax, né? Aquela possibilidade do transportador enviar um conhecimento de transporte como a filial dele, no outro lado, por telefone e dispensava a necessidade do envio físico da nota fiscal. Foi uma revolução. E aquilo foi tratado assim como uma coisa fenomenal. Putz, hoje é ridículo. Ninguém nem usa mais fax, ninguém nem sabe mais o que é fax, né? E, aliás, teve um transportador nessa época, mesmo quando surgiu o fax, ele nos convidou para fazer uma matéria porque ele disse que ele estava implantando uma nova tecnologia na frota dele, que era receber os documentos por fax no caminhão, né? E eu achei aquele meio estranho, né? Porque, na verdade, tudo precisa de conexão, de telefone, aquela coisa. Não existia celular na época, não existia a rede 5G. Como é que ele fazia aqui? Esse transportador nos levou na transportadora dele e ele colocou um fax em cima do motor do caminhão e ele disse que aqui estava funcionando. De fato, tinha um fax saindo, mas você não via funcionar. Era só para inglês ver. Era puro fake news, 20 anos atrás, né? Que era o que existia. Tudo era novidade para todo mundo, né? Que graça. Então, esse setor realmente passou por grandes evoluções e a própria frota de companhia testemunha disso, né? Nossa, quantas e quantas notícias a revista registrou ao longo desse tempo, né? Nós começamos na Brasil Transporte falando da URV, falando da toda transformação do plano real, de todas as mudanças econômicas que ocorreram. Eu lembro que a gente só fizemos uma entrevista com a Foco quando a IVECO voltou para o Brasil, uma entrevista com o Alan Fox, que era o presidente da IVECO. 97, né? Eu falo exatamente, falando da volta da IVECO do Brasil. Nós noticiamos uma série de coisas importantes, assim, que são a história do setor, né? Que estão registradas na frota, estão registradas nas revistas, estão registradas nos anais do transporte. Acho que é nosso papel, isso é importante. E seria muito bom que os leitores do Maranhão Regional também tivessem essa curiosidade de fazer essa pesquisa para conhecer um pouco melhor, né? Quantas e quantas fontes nós ouvimos hoje que sequer desconhecem o que a empresa faz. Quanto mais o histórico da empresa, quanto mais o histórico do setor e tudo mais. Então, vamos pesquisar, vamos a fundo, consulte a Transporta Brasil, consulte a Flota Companhia, que boa parte da história do transporte está registrada lá. Olha, com certeza. E aí, me vem passando um filme na cabeça, assim, eu, nos 15 anos aí, que eu tenho agora 16, algumas coisas que foram alguns marcos do setor, né? Eu lembro que quando eu comecei, a Volvo começou a falar sobre fazer caminhão pesado com câmbio automatizado, com aquela história do iShift e tudo mais. E eu lembro que eu ainda trabalhava no CETSESP, tinha muito contato com os empresários de transporte, eles falaram assim, de jeito nenhum, esse negócio é caro pra caramba, eu não vou colocar um conforto para o meu motorista, que ele vai quebrar na mão dele e tudo mais. Quantos anos depois o negócio virou commodity? É, commodity, mas ao mesmo tempo também quanto isso acrescentou no custo operacional do transportador, né? É verdade. Evidente que a indústria, ela coloca a coisa sobre o ponto de vista do aumento da segurança, o aumento do gerenciamento do veículo, o aumento da capacidade de transporte e tal, mas tem um outro lado também, que nós, que somos porta-vozes do nosso leitor, do nosso transportador, tem esse outro lado, que é o custo que isso representa, né? Então, é natural que alguns transportadores tenham algum receio em relação a novas tecnologias, porque ele primeiro raciocina em relação a quanto ele vai pagar por isso, né? Então, ele até aceita o discurso da montadora, de que aquilo vai melhorar a eficiência operacional dele, vai aumentar a lucratividade dele, mas ele fala, mas ok, mas quanto vai ser meu desembolso original, inicial? Então, o nosso papel também é esse, né? De tentar equacionar essa coisa, de se deixar seduzir por esse canto da sereia, de que tudo que é novo, tudo é maravilhoso, tudo vale a pena e tudo tem sentido, né? O caso do ônibus elétrico, talvez, um melhor exemplo dos dias atuais, por isso que eu estou falando. Com certeza, a gente tem que meio que ser o advogado do diabo, né? E trazer os dois lados, é muito importante, você citou o ônibus elétrico aí, a gente sabe que existe um ensejo aí da Prefeitura de São Paulo, né? Inicialmente eram mil unidades, até agora entregaram 50, né? Um negócio que não andou muito bem. E a Mercedes correu para fazer lá o chassi deles nacional, agora as outras montadoras também trouxeram o coletivo, o ônibus coletivo urbano elétrico, elétrico, mas é uma coisa que tem lá toda a sua questão de ESG, de emissões, mas tem problema, né, cara? Não, tem problema começar de novo pela questão do custo, né? Então, ok, vamos nos preocupar com o planeta, vamos diminuir a poluição, vamos pensar num transporte mais sustentável e tal, mas a que preço? O transportador, que é o que nos interessa, é quem nós defendemos, ele vai ser remunerado por isso? Quer dizer, o governo tem interesse de alguma forma dar algum subsídio, alguma contribuição que faça com que esse custo seja menor? E tem que ter um subsídio. Tem que ter um subsídio, porque é simplesmente o dobro do preço de um veículo normal, de um ônibus normal, de um chassi normal, né? Então, a tarifa paga, quer dizer, ele vai empurrar isso para o passageiro pagar? Certamente que não. Agora, ao mesmo tempo, o poder público vai assumir esse gasto excepcional? E tem uma outra questão que é mais importante ainda, é a questão da oportunidade. Quer dizer, no caso do ônibus elétrico, será que é oportuno trazer ônibus elétrico para o Brasil? Um país que tem uma série de alternativas energéticas, além dessa energia através de baterias. Então, será que a gente não pode utilizar motores a etanol? Será que não podemos utilizar o biodiesel de uma forma mais eficiente? O gás, né? O gás, percebe? Então, que são tecnologias absolutamente disponíveis, muito mais baratas e acessíveis para o transportador. Então, talvez esse salto muito grande para você trazer uma contribuição tecnológica que implica em duplicar, triplicar os gastos, merece ser revista. Acho que é essa a questão que a gente tem que colocar sempre. É, do ponto de vista tecnológico, eu acho incrível. Lembrando que, assim, o veículo elétrico não é nenhuma novidade, né? Tem mais de 100, 120 anos aí. São Paulo tem uma tradição de 90 anos de trolebus, né? Passa do lado de casa todo dia. Exatamente, você é um morador do centro da cidade de São Paulo, região da Consolação. E a gente sabe que é uma contribuição interessante. É louvável que haja os estudos em relação a isso, mas vamos lembrar que nos últimos cinco anos houve uma força que tentou enfiar o ela abaixo, digamos assim, da sociedade e do mundo em geral, essa questão do elétrico. E na Alemanha, que foi, a Europa em geral, mas o exemplo da Alemanha, que foi um dos berços dessa discussão, o próprio governo já achou que está caro isso. Um protagonista, né? Foram protagonistas, e existiam pesados subsídios do governo alemão em relação a carro elétrico, agora estou falando de carro de passeio, e eles já vão começar a tirar o pé em relação a isso aí, né? É claro que no caso da Alemanha, no caso da Europa, né? Essa coisa foi bastante acentuada em função da guerra na Ucrânia e tal, que cortou o suprimento de gás para eles e obrigou eles a rever toda a questão energética, inclusive voltar a utilizar a energia através de carvão, que é um absurdo, coisa que o alemão certamente deve se contorcer à noite, né? De ver dessa situação. Mas, de qualquer forma, realmente não tem sentido, sabe? Você investir de uma forma tão imediata nisso, se existirem outras alternativas. Acho que é isso que merece uma reflexão, sem dúvida. Com certeza. É até um discurso importante de algumas montadoras que falam que o futuro tem que ser eclético, até porque a gente sabe muito bem que o motor a diesel está chegando num nível de eficiência muito grande, né? Sim, sim. Que ele consegue fazer muito trabalho com pouco combustível e tem muito diesel para queimar ainda por aí, né? Tem muito diesel, tem muito petróleo, né? Na verdade, há tempos atrás se imaginava que o petróleo ia durar mais 20, 30 anos e tal, e hoje as reservas continuam sendo descobertas a cada dia, o que vai estender muito o tempo de utilização do diesel. Evidente que o diesel, evidente que o petróleo são gases, são produtos altamente poluentes, né? Que são bastante responsáveis por toda essa questão ambiental que está afetando o mundo inteiro e tal. Mas isso não impede que se invista no desenvolvimento de produtos e soluções, né? E que você possa tirar o melhor proveito do diesel, né? Ou da gasolina ou de qualquer outra coisa, né? Sem que isso prejudique o meio ambiente. Então, por que você apenas vai abandonar uma tecnologia que já existe aí, que já está em desenvolvimento há muitos anos, né? E substituir uma coisa que é nova. Quer dizer, ok, o ônibus elétrico, o carro elétrico, ele é fantástico do ponto de vista ambiental, sim, mas tem a questão da bateria, que nós vamos fazer com essa bateria no futuro, sabe? Como é que vai ser o valor de revenda desses veículos? Como vai ser o mercado de segunda mão disso aí? O mercado de segunda mão, entendeu? Então, essas coisas todas, elas têm que se colocar no bojo da conversa, na cesta de alternativas para se colocar. Sem contar que também tem um jogo aí, né? A gente sabe muito bem assim, de fabricantes aí, né? Na verdade, a indústria tradicional, ela está sendo bastante atropelada pela indústria chinesa, a gente sabe disso. E os chineses, talvez, com uma visão de futuro ou de sorte, sei lá o quê, eles souberam investir nessa questão da eletrificação, né? E hoje, inclusive nos veículos autônomos, né? Então, a China está realmente bastante avançada, bastante adiante de a maioria dos fabricantes tradicionais de veículos do mundo inteiro. E essas coisas estão provocando uma guerra interessante, né? Porque, na verdade, o fabricante tradicional está sendo atropelado pelo chinês e ele não sabe o que fazer. Quer dizer, eu invisto nessa tecnologia, mas eu já estou 10 anos atrasado em relação à pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é uma alternativa, não é? Quer dizer, o que fazer? E a gente está sendo testemunha desse debate entre grandes. É interessante isso. É muito interessante. Até os grandes, até as startups, digamos assim, não é mais startup, mas é uma empresa que veio na nova geração, na era da informação, que é a Tesla, né? Que já está sendo colida pela BYD, né? No ano passado, eles já passaram em número de unidades produzidas. E esse ano, a BYD está colocando aí toneladas e toneladas de carros elétricos no mercado. Até recentemente, eles atracaram o navio deles, gigantesco, lá no Nordeste. E fez toda a diferença nos números, né? Pois é. Mudou, mudou toda a questão do market share, da BYD, num mês, porque de repente entra uma tonelada de veículos aí. É uma coisa maluca. Mas, de qualquer forma, esse avanço da tecnologia, essas mudanças que ocorrem no transporte, elas não estão limitadas apenas a veículos. Você sabe disso. Na verdade, o transporte, ele vivenciou uma revolução em todos os aspectos, né? Eu lembro que, na época que eu comecei, uma empresa modelo, né? Era Dom Vital, né? Do Sebastião Hub, sobre ele, que você tem a oportunidade de conhecer também. Era ali perto da sede da NTC. Uma empresa que era totalmente analógica, né? Era uma empresa que tinha depósitos imensos, assim, com gaiolas, né? Cheia de mercadorias, que o trabalhador ou o operário tinha que colocar, distribuir as caixinhas da mão para cada uma daquelas gôndolas, que cada gôndola ia para uma filial da Dom Vital. E eles eram os maiores, né? E eram os maiores. Claro que já existia o computador na época, mas era uma coisa ainda rudimentar. E isso tudo evoluiu de uma forma tão brutal que hoje tudo está sendo feito de uma forma digital, de uma forma automática, né? Os sorters, né? Que hoje estão existindo por aí. Era uma coisa inconcebível na época do Sebastião, né? É mesmo. Poder imaginar que você poderia ter uma empresa de carga fracionada, que poderia separar milhares de pacotes por segundo, né? Automático. E qualificando esse pacote, né? Pelo peso, pelo tamanho, pela altura, pelo volume, pelo destino. Então é uma coisa que a tecnologia avançou muito e é fascinante. O transporte se beneficiou muito disso. A questão do rastreamento de carga também, né? É uma coisa que você também percebeu. Antigamente não existia rastreamento. O caminhão saía pelo Brasil, sabe? Você não tinha controle. Olha, você tinha que contar que ele ia chegar daqui a um dia, numa cidade que tinha um telefone público, ele tinha que ter uma ficha telefônica para ligar para a matriz, para dizer, cheguei aqui em Itabuna. Nossa, dobrava a esquina e ganhava o mundo. É, exatamente. Então, hoje não. Hoje esse caminhão, ele é rastreado de ponta a ponta. Em tempo real. Em tempo real. Você, através do celular, você conversa com o motorista. Você sabe se ele tem algum sintoma de fadica. Você sabe como é que está sendo o comportamento do veículo. Você sabe se ele está com sobrecarga, se o pneu, eventualmente, está precisando de calibragem. É uma coisa fantástica. Se o motor teve um sobregiro ou uma frenagem brusca, né? Exatamente. Então, essas tecnologias todas que chegaram com o tempo, elas contribuíram muito para o avanço do transporte. E nós somos testemunhas disso. A gente pode vivenciar essa evolução grande. Com certeza. E até para a própria sobrevivência das empresas de transporte, que a gente sabe que eles têm uma margem de lucro muito pequena, muito curtinha. Essa história é muito legal. Vamos falar do rastreador aqui. Acho que os pioneiros nisso aí... O pioneiro foi o Nelson Piquet, né? Autotrack. Veio para o Brasil com isso. Meio que vieram, entre aspas, até fiz um corte sobre isso, pelos motivos errados, né? Porque isso foi criado lá fora, justamente para todo esse controle logístico. E aqui era para evitar o roubo de carga. Na verdade, o sistema de rastreamento até hoje, né? Até hoje ele sobrevive muito em função do risco de roubo de carga. Então era para controlar o gerenciamento de risco. Na verdade, não tem sentido isso. Na verdade, é uma ferramenta que veio para controlar e melhorar a logística, né? Quer dizer, que hora o caminhão chega, que hora que ele parte, para onde ele vai, como é que está o operacional desse caminhão em viagem, aquela coisa toda. E não para ficar controlando onde ele está, para evitar que algum bandido roube o caminhão. Mas de qualquer forma, assim que começou o rastreamento e evoluiu bastante até hoje. E se tornou uma coisa essencial, assim, tão necessário. Hoje a gente, por exemplo, vai mandar um SEDEX, uma encomenda, você tem o código de rastreamento, a pessoa quer ver no site do Correio Arras, já está no centro de distribuição, está a caminho, quer saber o dia que vai chegar. E mais, galera que compra no Mercado Livre e tal, chega no dia seguinte, cara. E de novo aquela questão que eu comentei no início, né? A que custo, né? A que custo, né? Porque hoje nós sabemos que o gerenciamento de risco, que passou a ser absolutamente vital para as empresas de transportes, porque elas precisam ter domínio da operação toda, onde está o caminhão, que hora chega, aquela coisa toda, não só para atender o cliente, mas também por uma questão da seguradora, que impõe um monte de regras para garantir que o transporte seja feito de uma forma eficiente e segura, essa coisa tem um custo, né? Então os transportadores que nós ouvimos, eles reclamam muito, sabe? Do impacto que o GR, o gerenciamento de risco, ele trouxe para a operação de transporte. Mais ou menos 15% do faturamento. Então ela melhorou, evidente que melhorou, mas tudo isso agrega custo. E de novo, esse custo, eu estou conseguindo repassar para o embarcador, existe uma dificuldade muito grande. Então as empresas, aliás, desde que eu iniciei a profissão, elas vivem esse confronto de querer agregar tecnologia à operação, mas preocupadas com o impacto que esse custo vai ter no frete. E saber se o embarcador vai querer pagar pelo frete. Exatamente, o equilíbrio econômico desse contrato. Você vê, a coisa de uns 10, 15 anos atrás, surgiu a expressão do BID, que era um leilão de frete, que ocorre até hoje. O leilão reverso. É um negócio absurdo. Quer dizer, quem leva a cara é quem cobra menos. Mas não é questão de cobrar menos. É quem transporta de uma forma mais eficiente, mais segura, mais correta. Não é preço apenas. Então essa coisa aí repercute tudo na qualidade do transporte, na qualidade do faturamento, na rentabilidade da empresa. Então são coisas que têm que ser equacionadas o tempo todo. Com certeza. Recentemente, eu estava conversando com um transportador, um cara grande, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, sobre frete e leilão reverso, né? Aí ele falou, Léo, eu vou te dar um exemplo de leilão reverso que deu errado. Ele falou, você lembra do avião da Chapecoense? Eu falei, lembro. Então, ele falou, a Lamia, que é a empresa aérea que deu todo o problema, ela foi escolhida por leilão reverso, né? O departamento de compras da Chape foi lá, viu, fez uma tomada de preço, cotou Latam, cotou grandes empresas aéreas e essa aí estava lá X mil reais a menos. E aí é um... Uma empresa que não tinha dinheiro para pagar o combustível do avião. Pois é, o cara teve que evitar uma parada de reabastecimento para chegar no cheiro e deu no que deu. Deu aquela tragédia toda. É claro que isso é um caso extremo, né? Mas isso acontece todo dia aí, Brasil afora, né? Com o transportador boca de porco, que faz mal o seu trabalho, por causa de R$2, R$3 no frete final, né? Claro. Agora, isso tudo também remete para uma outra questão, né? A necessidade das empresas de transportes, elas acompanharem esse tempo, né? Também isso é fundamental. Então, também não adianta ficar reclamando sobre o aumento de custo, não adianta reclamar das novas tecnologias, não adianta reclamar que o embarcador não paga o suficiente. Na verdade, todas as empresas também, elas têm que fazer a sua lição de casa. Tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. Elas têm que buscar a fórmula mais eficiente para dar lucro, para dar resultado, para atender bem o cliente, né? Existem fórmulas para isso. Nós sabemos que no Brasil existem, assim, dezenas, centenas de empresas altamente eficientes, altamente lucrativas, né? Que concorrem no mercado altamente competitivo, né? Então, como é que consegue? Consegue isso porque sabe administrar, sabe equacionar, sabe a importância de controlar custo, controlar receitas. Então, isso daí também é muito fundamental. O transporte, ele está evoluindo nesse aspecto e, infelizmente, as empresas que não acompanharem esse processo, elas vão ficar para trás fatalmente. E muitas ficaram pelo caminho. A própria Dom Vital, que você citou aí, eu lembro algumas aí. A Transdroga. A Transdroga. A Transdroga. Ramos Transportes, que era gigante, né? Muitas outras aí, né? E as que foram vendidas, né? É. Sabe? Teve uma onda de fusões aí no mercado, né? Ah, sim, sim. Uns anos atrás. Quando os multinacionais chegam no Brasil, começaram a comprar o Rapidão Cometa, a Expressa Araçatuba, a Transportadora Americana, que eram empresas que eram benchmarking na época, né? Ah. E foram adquiridas por outra. Por que foram adquiridas enquanto outras empresas nacionais sobreviveram, né? Porque essas nacionais tiveram competência de se atualizar, de acompanhar o tempo. Essas outras empresas, infelizmente, ficaram para trás. Mas elas não conseguiram acompanhar e foram realmente absorvidas por empresas maiores que tinham capital para comprar e bancar a operação. E, felizmente, a gente também tem ótimos exemplos de empresas 100% nacionais que foram muito eficientes e ficaram gigantes, inclusive comprando as outras, como, por exemplo, Júlio Simões, JTSL. Claro, sem dúvida. Virou um grupo simpar aí gigantesco. Braspress. E o maior grupo de transporte do Brasil, inclusive, né? Exatamente. É. A Braspress também. Eu puxei o gancho da Braspress, que eu lembrei de um negócio aqui. Eu tenho uma história com a frota. Acho que você lembra disso. Em 2005, eu era assessor de imprensa, eu era assessor de comunicação da entidade, a assessora do Urubatã era a Denise, né? E o Urubatã, naquela época, ele era o presidente do CETSESP, né? E ele inventou lá que ele queria muito que houvesse um tipo de veículo de entrega na cidade que tivesse acesso do motorista e do ajudante direto para o compartimento de carga. Sim. No estilo americano, né? E ele inventou lá, você vai lembrar daquele veículo CETSESP Urbano, que era um chassi do Mercedes 712, e eles colocaram lá uma carroceria, se não me engano, era Caio, né? Exatamente, Caio. E na época o pessoal batizou lá de Urubavã, ele ficava bravo, era um negócio de Urubavã. E nós estávamos na reunião falando sobre isso, e a sua repórter, a Valdir, estava lá. E havia algumas cópias da arte desse Urubavã, super confidenciais ali, não podia vazar de jeito nenhum, e aí que está o bom repórter, no caso a boa repórter, né? Ela pegou uma dessa, guardou para ela, viu o furo de reportagem, um veículo sendo criado ali pelos transportadores, e eu era o cara que não podia deixar ninguém saber. Ela pegou, fez a matéria. E era proibido falar Urubavã, porque aí tirava sarro com o nome do presidente e tal. Duas semanas depois, eu estou lá fazendo o clipe, o clipe era no mural, né? A gente pegava as revistas e colocava lá no vidro, assim, me chega a foto, assim, na capa, assim, ó, Havan escrito Urubavã. Nossa! Cara, o que eu ouvi, ah, vou te demitir, não sei o que, aí no fundo eu assim, ó, yes, isso que é jornalismo. Você lembra disso, cara? Foi muito legal essa coisa. Essas provocações também fazem parte do jornalismo, né? Claro que nós temos o lado sério, que nós somos obrigados a ter esse compromisso, mas isso não impede de você poder brincar também, né? Evidente que às vezes a fonte nem sempre tem senso de humor, né, para entender a brincadeira, especialmente quando envolve marcas, né, que eles são tão protetores às vezes, né? Mas o mundo também precisa de um pouco de humor, de uma coisa mais leve, de brincar um pouco. Eu acho que faz parte da brincadeira, faz parte do jogo, faz parte da profissão. E todo mundo deve encarar isso com naturalidade. Nem tudo tem o objetivo de denegrir, ou atrapalhar, ou falar mal, pelo contrário. Com certeza. Tanto houve esportivo do lado da Braspress, que hoje, lá no memorial, que ele guarda, né, os veículos, e ele tá lá escrito Urubavã. Sim, sim, sim. E o Urubatã é um cara que preserva a memória, né? Eu lembro de visitar a empresa, você falou do fax, eu lembrei, ele tem lá o primeiro telex, o primeiro servidor de computador, que era um negócio gigantesco, tipo um museu, assim, das tecnologias utilizadas. Isso aí é legal, todo mundo precisava disso. Já que você tocou no Urubatã, eu tenho até que fazer uma menção a esse empresário em particular, que eu devo muito a ele, né? Eu também. O Urubatã é um daqueles raros empresários que ele compreende a importância da imprensa. Isso. Ele compreende a importância das pessoas que estão ao seu redor, não só pra contribuição, pra melhorar a sua empresa, pra melhorar o mundo, melhorar o setor e tudo mais. E eu fui testemunha da evolução da Braspress, do próprio Urubatã, desde que ele começou. Quando eu trabalhava na ITC, a Braspress era uma pequena empresa que estava ali do lado da Braspress, ali na Marginal, né? Não sei, talvez tivesse uma centena de caminhões e tudo mais, né? Então eu acompanhei esse processo da Braspress e a Braspress foi inúmeras vezes reportagem, tema de reportagens e até capa da frota companhia. E o Urubatã sempre soube reconhecer isso, né? Inclusive, a nossa empresa promove eventos muito importantes no setor, um deles era o top de transporte, em que a Braspress ganha esse top de transporte. Então, a frota companhia sempre apoiou e acompanhou a trajetória do Urubatã. E houve uma época em que nós tivemos tremendas dificuldades econômicas, né? Como todas as empresas do Brasil, né? Você está sujeito a todas as variações econômicas que acontecem, na economia, no câmbio, no setor e tudo mais. Então, houve uma época em particular, uns 10 anos atrás, que a nossa empresa estava muito difícil. As empresas não queriam anunciar, as verbas caíram bastante, eu tive que enxugar custos, aquela coisa. E eu fui chorar para o Urubatã, falei, nossa, a situação está muito complicada, tá, tá, tá. Ele falou assim, eu vou te ajudar, né? E o Urubatã, ele comprou uma quantidade absurda de páginas pelo período de dois anos. E ele pagou antecipado isso, né? Que legal. Então, até hoje eu tenho uma gratidão muito grande a esse homem, querido Urubatã, meu amigo, por essa generosidade de ter, na época certa, colaborado para a frota existir até hoje, né? Que legal. Isso também, o lado mais interessante de tudo, é que o Urubatã, ele sempre soube reconhecer que eu não precisava dar nada em troca, né? Ele nunca me pediu nada em troca, porque eu me avisei, ele falou assim, eu não vou te pedir nada em troca, porque você nunca vai me dar o que eu quero. Porque você sempre teve uma postura muito correta em relação a isso, e eu falei, não, de fato, se você pedir coisas absurdas, eu não vou pedir. Uma interferência no jornalismo. Exatamente. Mas a minha gratidão em relação a essa postura dele vai ser eterna, e eu parabenizo por essa atitude. Que legal que você trouxe esse assunto para a mesa, da minha parte eu digo o mesmo, né? Até porque, assim, se eu estou aqui hoje, foi o convite do Urubatã, ele que me trouxe para o setor de transportes, e também, quando eu estive em dificuldade, ele me deu uma força, e é legal ver empresários que valorizam o trabalho da gente, que se importam com a imprensa, né? É muito importante isso aí. Isso daí vale, inclusive, para os próprios anunciantes, que são o sustentáculo do nosso negócio, né? As nossas publicações, o trabalho que nós fazemos, tanto o seu, como o meu, como de todos os nossos colegas, ele depende fundamentalmente da receita publicitária, né, que vem dos fornecedores de transportes, ou vem dos próprios transportadores, tudo mais e tal. Então, é preciso que essas empresas, elas reconheçam a importância dessa comunicação, a importância desses veículos, né, que é uma coisa que vem se perdendo com o tempo. Com certeza. Eu acho que, talvez, até em parte por culpa nossa, dos veículos, né, a gente não soube, talvez, se valorizar o suficiente para que o nosso cliente principal, ele percebesse a importância disso. É claro que a gente está correndo atrás, né? Eu, particularmente, nos últimos anos, especialmente a partir do mundo digital, eu venho investindo pesadamente na empresa para que ela se transforme em benchmark também, né? Então, eu estou investindo em aumento de e-mail, estou aumentando em produtos novos, estou aumentando na equipe, eu estou fazendo uma série de investimentos para melhorar o produto, para melhorar a audiência, para melhorar a qualidade das nossas publicações, para que isso possa se reverter, obviamente, no reconhecimento do nosso anunciante. Mas é preciso também que ele reflita sobre isso, né, o quanto é importante. Por quê? Quando eles nos convidam para coletivas de imprensa, que é uma prática comum no setor, do jornalismo de maneira geral, ele convida 100 jornalistas ali, então todos são importantes para ele, porque distribuem matérias de graça. Mas quantos efetivamente têm importância junto ao setor? Quantos efetivamente levam um recado de uma forma séria para aquele seu comprador, para aquele seu cliente, né? Então é preciso que esse anunciante, essa empresa, ela saiba distinguir realmente o joio do trigo, né? Saiba saber quem é quem nessa história e saiba reconhecer isso na forma de anunciar, de investir na publicação, para que a gente crie condições de continuar prestando um bom serviço por décadas e décadas à frente. E com que a gente continue tendo cabeças pensantes que trabalham com senso crítico, com critério, com inteligência, com repertório, né? Claro. E fazendo um bom jornalismo, realmente, porque a gente precisa ter esse respaldo que pague a estrutura que a gente usa, que a gente investe, né? Realmente é importante. Inclusive, assim, esse projeto aqui é um exemplo disso que você falou, que é graças aos anunciantes que a gente está no ar hoje e fazendo uma análise crítica do nosso segmento, uma coisa que é completamente necessária e essencial para o nosso setor. Só para completar esse raciocínio, Léo, acho que tem uma outra questão também que é importante ficar claro, né? Especialmente para esse nosso anunciante, para o nosso cliente e tal, é que esse nosso trabalho, ele tem custos. E custos cada vez mais elevados, né? No início da internet, no início da vida digital, né? Era muito barato, você colocava um site no ar, aí publicava meia dúvida de coisas, praticamente não custava nada aqui. Hoje, para se sobressair, para você ter um destaque, você precisa investir. Então, você precisa investir em mailing, você precisa investir na compra do mailing e no controle desse mailing. Nós temos uma empresa hoje que só cuida do envio das nossas newsletters e monitora, sabe, aquele resultado. Você precisa de alguém que conheça só o Facebook, conheça só o Instagram, conheça o LinkedIn. Você precisa de gente que tenha um estúdio igual o seu aqui para produzir podcast, para produzir vídeo, né? E você vai agregando custos ao seu negócio. Editores de imagem. Editores de imagem. Os nossos próprios colaboradores, sabe? Eles são custos, como sempre foram, sabe? Então, você tem que investir nisso, você tem que ter sede, você precisa de tudo mais. Então, essas coisas, elas têm que ser remuneradas de que forma? Através da venda de publicidade, através da venda de patrocínios, né? Então, isso tem um custo que tem que ser ressarcido. Não dá para vender, sabe, a preço de banana, um trabalho que custa caro, né? E também tem uma produção intelectual atrás também que merece ser recompensada. Então, também isso daí merece ser revisto por todos os nossos clientes. Com certeza. E uma coisa interessante, no seu trabalho em particular, você é um cara que tem uma visão de mercado interessante, porque você trabalha não somente com as publicações da sua plataforma, mas você também criou ao longo do tempo algumas oportunidades, como os eventos, os prêmios, né? Sim, sim. E tem um prêmio que, em particular, eu admiro muito, que eu acho que foi uma tacada de mestre que você fez, que é o prêmio Lotus, que utiliza como critério, simplesmente um critério que é irrefutável, né? Número de emplacamentos. Conta para o pessoal o que é o prêmio Lotus, qual é a história dele e por que ele é tão importante para o nosso segmento. Na verdade, essa história, o prêmio Lotus, eu tenho que dar o crédito para o Marcos Sotomayor, que foi não só o meu mentor, como depois ele virou o meu sócio, né? Quando surgiu a oportunidade de criar a editora, a partir da terceirização do título Brasil Transportes, que depois acabou virando frota e companhia, o Marcos Sotomayor, ele era o diretor de redação na época da Brasil Transportes, e ele se deparou com uma questão que ocorria todo início de ano, né? Todo início de ano, conversava na redação, a pauta do mês, e ele recebia centenas de releases lá, em que todo mundo dizia que era líder de mercado. É. Todo mundo era líder de mercado, sabe? Mírica até hoje. É, líder de mercado semileve do veículo de até 12 toneladas, até 12 toneladas e meia, 13 toneladas, que todo mundo inventava uma faixa de potência ou de capacidade de carga ali, que ele era líder, né? E um dia o Marquinho falou assim, a gente precisa organizar essa bagunça, né? Afinal de contas, quem que é líder de mercado? Qual que é o caminho mais vendido para o Brasil? Então daí surgiu a ideia de criar um ranking, na verdade, criar um estudo, né? Que nós encomendamos para uma economista, a Edna Teixeira, que durante muitos anos trabalhou no G-Pot, que era um órgão muito importante de Brasília e tal. E essa mulher se debruçou no trabalho de criar uma metodologia que fosse absolutamente inquestionável e transparente para definir qual era o veículo mais vendido no Brasil. E ela percebeu que na época não existia a Renavan, existiam os dados das fábricas, né? Então nós começamos a apurar esses dados, ela levantou esses dados todos, e foi possível estabelecer qual era o veículo mais vendido, mas por marca, modelo e versão, que é o mais importante, né? Então qual que é a versão do caminhão que mais vendeu, né? Essa história, o primeiro vez que nós saímos, que nós lançamos esse prêmio, deu na cabeça o T113H da Scania, né? E quando nós fomos comunicar a Scania, a Scania não acreditou. Ela falou assim, meu caminhão não pode ser o mais vendido no Brasil porque eu faço um caminhão pesado, eu não posso concorrer com caminhões leves, falando médio, semi-pesado, não existe, sabe, nós somos um nicho de mercado que ninguém... E era de fato. E eu consegui provar por A e mais B que realmente eles tinham superado todas as categorias de caminhões, e o T113H era o mais vendido. E foi durante mais três anos seguidos o mais vendido do Brasil. Que interessante. Assim que a Scania reconheceu isso, sabe, ela fez uma campanha nacional de Aldora colocando T113H ou caminhão do ano. Então essa história foi um começo muito feliz e é uma história que dura há 32 anos do prêmio. Até hoje a gente mantém essa tradição de seguir essa questão de ter uma metodologia clara. Isso se estendeu para outros prêmios. Hoje nós temos o prêmio Campeão de Revenda, que também é baseado no Renavan. Nós temos um outro prêmio chamado Top 5, relacionado para implementos rodoviários, que também trabalha com o Renavan. E nós tínhamos um prêmio chamado Top de Transporte, que baseava-se em uma pesquisa feita com embarcadores de carga. Então todos os nossos prêmios têm uma metodologia inquestionável, de forma que qualquer um possa questionar, avaliar, conferir e garantir a credibilidade do prêmio. Isso é muito bom. E provocou algumas coisas, criou algumas tendências de mercado, que há alguns anos, já não é uma coisa nova, já tem há mais de 10 anos, a gente tem o termômetro da Fena Brav, que publica lá o número de emplacamentos e a gente meio que consegue acompanhar como é que está o ranking dos mais vendidos. Na verdade, o Prêmio Lodge já teve muito a Fena Brav, que depois que foi proibida a divulgação de números pelas fábricas, seguindo uma tendência europeia, para evitar o lobby, o dumping e tal, os números passaram a se utilizar os números do Renafan, que é o Registro Nacional de Revisões e Veículos Automotores. E aí estabeleci uma parceria com a Fena Brav, já de alguns anos, em que eles nos fornecem esses números e a gente pode trabalhar com mais eficiência a fundo e é isso que permite chegar ao resultado final desses prêmios. Que é um dado já auditado, né? É um dado auditado, né? Completamente. É até curioso que a hora que eu vou comunicar a fábrica que ela é vencedora, ela já sabe que ela ganhou. É, naturalmente. Porque todas as fábricas, elas monitoram esse mesmo número internamente para ela saber como é que está a posição dela no mercado. Mas ao invés da própria fábrica dizer eu sou a maioral, eu sou líder nesse mercado, é mais interessante dizer assim, eu ganhei o Prêmio Lotus, ou seja, existe um reconhecimento público externo, que diz que o meu veículo é o mais vendido do mercado. Então é essa credibilidade que nos sustenta. Sensacional. O Zé, tem um assunto que eu queria trazer aqui à nossa mesa também, que é muito importante, a gente não falou ainda, mas claro que está sempre no nosso radar, que é o motorista, né? O motorista e a motorista. O levantamento lá do CETSESP, por meio do Instituto Paulista do Transporte, eles soltaram um número de que, dá conta de que até 2026, cerca de um terço dos motoristas que estão em atividade hoje, vão se aposentar, porque a idade média desse profissional é alta, e a gente ouve, pelo menos uns 20 anos, a transportadora falar que está em falta motorista, e tudo mais. Você vê esse problema aí se agravando? Como que é a sua visão dentro do seu trabalho jornalístico? Olha, essa questão, essa discussão, na verdade, é mais antiga do que parece. Eu lembro do Sebastião, nas reuniões da NTC, ele brigando com seus pares, na diretoria, do quanto era importante os transportadores remunerarem de uma forma justa o caminhoneiro autônomo. A Dom Vital, na época, ela tinha uma metade da operação dela, ela era feita com autônomos, como boa parte das empresas do Brasil que utilizam o serviço do caminhoneiro autônomo para complementar a sua operação normal, a sua frota normal. E a preocupação maior sempre foi pagar o mínimo por sempre esse caminhoneiro. E o Sebastião, ele tinha essa visão, de que existia um sério risco da própria empresa matar a sua galinha dos ovos ouro, como eu chamava, porque era o que dava lucro. O sujeito não investia nada no caminhão e ele podia ofertar o transporte. Então, essa coisa não mudou muito de lá para cá. Na verdade, as empresas de transporte deveriam prestigiar mais esse caminhoneiro para que ele pudesse se capitalizar mais, para que ele pudesse ter um veículo mais eficiente, mais novo, mais produtivo, que pudesse colaborar para a própria empresa. Então, a situação que o caminhoneiro hoje vive é resultado de uma série de circunstâncias prejudiciais para ele, a começar da própria transportadora, a começar dos embarcadores, mas também a dificuldade que tem de passar esse conceito para os seus filhos, divulgar, propagar. O caminhoneiro hoje deixou de ser aquela figura romântica do passado, em que você pegava um caminhão em São Paulo e saia sem rumo pelo Brasil. Saia sem rumo. Você não sabia. Você pegava uma carga aqui que era para Cubatão. De Cubatão, você pegava uma carga que era para Belém do Parado. De Belém do Parado, você pegava uma carga que era para Caxias do Sul. Não tinha destino, era onde tinha carga, onde tinha frete. Então, essa coisa toda, acabou esse romantismo. Porque hoje o caminhoneiro é controlado o tempo todo. Você tem os rastreamentos que a gente já comentou aqui. O veículo é mais eficiente, as estradas são mais seguras. Você tem celular, você tem tudo mais. Então, deixou de ser atrativo. Essa coisa, eu não sei como resolver essa questão. É claro que o lado da remuneração ajuda muito, porque se, evidentemente, a atividade fosse bastante, remunerasse bem, certamente ela atrairia novos públicos. Mas, além de tudo, tem que ter outros apelos, outros estímulos para fazer com que seja possível atrair gente jovem para a profissão. Certamente. E a gente, conversando com os próprios motoristas, a gente ouve muito eles dizerem, ah, eu não quero que o meu filho seja também. É uma coisa que antes passava de pai para filho. Mas algumas iniciativas que a gente vê de grandes empresas de realmente tratar bem o seu motorista, bem, remunerá-lo bem, se preocupar com ele como uma pessoa, um integrante da sociedade, uma pessoa que tem uma família, que precisa ter todo o respaldo. Eu acho que essa é uma coisa que precisa estar na mentalidade do contratante, que talvez seja uma semente que esteja plantada já, até porque é a própria perpetuação do negócio de transporte. Claro, evidente. Porque senão daqui a pouco a gente ouve algumas piadas por aí, assim, hoje tem muita alocação de caminhão. Daqui a pouco a locadora e a montadora que faz a alocação do caminhão vão ter os motoristas dela e vão ter a transportadora nas mãos. Então, é um debate setorial que precisa ser levado muito a sério no Brasil e no mundo também. E essa questão não envolve apenas uma discriminação da parte do transportador, eventualmente de qualquer outro setor. A própria sociedade discrimina o caminhão. Ele é um profissional mal visto. Então, o dono do depósito de gasolina também não considera, embora sobreviva do transportador, ele não oferece condições dignas para o transportador fazer uma parada decente. Isso vale para tudo. O transportador autônomo não tem acesso a mecanismos de financiamento que tem alguma vantagem, algum subsídio, alguma facilidade a mais para ele. Ele concorre com uma grande empresa e paga o juro de uma grande empresa quase. Então, isso fica impraticável. Então, tudo isso merece ser equacionado, com certeza. Com certeza isso vai estar nas páginas e nos posts do Transporta Brasil e da Frota e Companhia daqui para sempre. É um debate que precisa ser batido vivo sempre. E é aquilo, a gente tem como nosso papel levantar essa bandeira, divulgar o que há de melhor no mercado de tecnologias que possam ajudar essas pessoas e provocar o debate entre o governo, contratantes e até a própria infraestrutura, o ecossistema que gira em torno desse transportador, para que as coisas consigam se resolver de alguma forma. Esse é o nosso papel lá, com certeza. É isso. José Augusto Ferraz, olha, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente teria mais umas duas horas de papo aí, porque o assunto não acaba. Queria que você deixasse aí para o pessoal o site, as redes sociais, onde que eles podem encontrar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, onde eles podem ler e consumir a Frota e Companhia. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Essa conversa foi realmente bastante agradável. É sempre bom a gente poder recordar a evolução do transporte, como essa especialidade vem crescendo nos últimos anos, que nós somos testemunhas de fato ocular dessa história. Então, obrigado por essa oportunidade. Parabéns aos ouvintes do Transport Talks, que podem ter acesso a essas informações regularmente, através dos seus convidados, através dos amigos que você tem trazido aqui. Bom, o meu recado, na verdade, isso vale para qualquer transportador. Eu acho que para qualquer ouvinte, acho que é importante a gente sempre levar em consideração que por trás de tudo, a gente deveria levar em consideração sempre o ser humano. É claro que existe uma preocupação de que as empresas têm que ser sustentáveis financeiramente e tudo mais. Tem uma série de compromissos com uma série de questões que são importantes. Mas o mais importante é o ser humano. Então, acho que seja o transportador, seja o embarcador, seja o caminhoneiro, seja a indústria, a gente deve levar em consideração que por que nós fazemos as coisas? Para que nós fazemos caminhões? Para que nós transportamos? Para que nós fazemos revistas? Então, o foco, o objetivo final é contribuir para a melhoria do ser humano, para a melhoria da humanidade. Então, se cada um de nós tiver essa preocupação de dar a sua contribuição, ainda que pequena, para a melhoria do mundo, certamente o mundo vai ser melhor. Então, ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, ao invés de a gente achar culpados, vamos fazer a nossa contribuição, o nosso papel dentro de cada lugar que a gente atua, seja em casa, seja com os amigos, seja no trabalho, vamos contribuir para a melhoria do ser humano e da humanidade. É isso. É isso. Muito obrigado. Valeu, Zé. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se está aqui conosco é porque se interessou pelo assunto. Então, mais uma vez eu vou pedir, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o trabalho, que vai mostrar para o YouTube que você quer ver mais conteúdos como esse. Se você não for inscrito ainda no nosso canal aqui na TV Transporta Brasil, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. E, ó, segue a gente aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E para ler o nosso noticiário no portal Transporta Brasil, entra aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá!